Márcio de novo, conseguiu cruzar essa bola, passou pelo Aderaldo! Gol! O Dom Brasiliense! Olha o Vasco, o Valdir, bola na frente, pro Marcelinho, saiu o Wagner! Gol! Gol do Vasco! Marcelinho Carioca, na saída do goleiro Wagner! Um toquezinho, Wagner saiu, a bola foi entrando mansamente, 40 minutos no primeiro tempo, 2 para o Vasco, 0 para o Madureira! 1 a 1 na Vila, fechado, tiro! Olha o toque de cabeça do Valdir! Valdir! Subiu lá o Galvão, o André vai para trás dela, chega Valdir! Tem só o André aí para o Ganato não, Marcelinho! Gol! Do Santos! Marcelinho! Emerson, foi mal, Marcelinho, gol! Golaço! Marcelinho, 17 do primeiro tempo! Como pegou bem na bola, nenhuma chance para o goleiro Jean! Marcelinho, arriscando a bomba de fora, ouve o desvio! Gol! É, gol! É, gol! É, gol! É, gol! É, gol! 11 minutos do primeiro tempo, é o Marcelinho, pé direito, bateu, gol do Corinthians, Marcelinho, 11 minutos de jogo, ele bateu praticamente no meio do gol, 1 a 0 para o Corinthians. Vamos ver, Ricardinho, Marcelinho, Marcelinho bateu, gol do Corinthians, 13 minutos do segundo tempo, Marcelinho, ela bateu do travessão e caiu lá dentro, 1 para o Corinthians, 0 para o Botafogo. Olha só a cobrança do Marcelinho, o Doni sempre dá um pulinho para a direita, aliás todo goleiro dá, ele guarda totalmente contra a esquerda, a barreira vai do lado direito do gol dele, e aí quando o Marcelinho percebe que tem todo canto contrário para bater, ele diz não, vou bater no contrapé do goleiro, porque ele naturalmente vai dar aquele passinho para a direita. O Everton está na área e o Marcelinho chegando, é para o Everton, recebeu, se arrumou, rolou, Marcelinho! Gol do Corinthians! Marcelinho, Marcelinho, 28 do segundo tempo, no contra-ataque, o Corinthians foi lá com o Gil, com o Everton, e o Marcelinho de primeira botou lá dentro. Olha o Luizão, Ricardinho está chegando, o lance é bom, devolveu, olha o Marcelinho, vai fazer mais um! Gol do Corinthians! 4 para o Corinthians, 0 para o Santos, Marcelinho, 30 do segundo tempo, olha o Marcelinho chegando, bateu! Gol do Corinthians, 28 do segundo tempo, o Corinthians 3, Santos 0 no Marubi! Marcelinho e Edilson fecham pelo meio, o Dinei ganhou na boa, faz o cruzamento, Marcelinho! Gol do Corinthians, é do Corinthians, Marcelinho! Olha o André, veio o Corinthians, belo passe para o Marcelinho, o Carioca pintou o gol de empate na trave! Gol do Corinthians! Marcelinho! Marcelinho, o Carioca empata o jogo do Morumbi! Para explodir o torcedor corintiano em todo o Brasil! Deu sorte o Marcelinho Carioca! O Corinthians vai explorar outra vez lá pelo lado direito, olha o lance, o Marcelinho está lá pelo meio! É o Everton, rolou para ele! Gol do Corinthians! 4 para o Corinthians, 1 para o Botafogo, Marcelinho, 32 do segundo tempo! Agora o Corinthians acaba com o Botafogo aqui em Ribeirão! 4 a 1! Outra jogada do Everton lá pelo lado direito! Encara a marcação, puxa para trás, Marcelinho colocado, bonito! Gol! É do Vasco! Que toque de Marcelinho, tirando o Alex da jogada! Lindo gol de empate do Vasco! Marcelinho preparado, vai bater direto de novo, hein? Olha o Marcelinho! Gol! Marcelinho, carioca, bateu no falda! Para explodir o torcedor Santista em todo o Brasil! Marcelinho, que bola no canto direito, bola é esteira! Marcelinho para a bola, autoriza o árbitro, partiu! Marcelinho vem por baixo! Gol! Gol! Marcelinho, de novo ele! Praia, explodindo de alegria o torcedor do Santos em todo o Brasil! Na Vila Belmiro! Uma linda jogada, Marcelinho deu um chapéu em Ronaldo e marcou este gol de placa! A defesa do americano abriu, ainda o Marques! Voltou ali o Anderson Luiz na cobertura, Russo fez o cruzamento, mandou para o meio da área, toque de cabeça! Gol! Marcelinho! Marcelinho! Antônio Lopes já fez a sua expedição, Marcelinho, que bolaço! GOL! 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 Marcelinho! Uma obra-prima, uma cobrança de falta espetacular no Maracanã! Escapou bem, hein? Partiu para cima do Daniel, ganhou e lançou o Marcelinho! De pé esquerdo, que golaço! GOL! Marcelinho! Um golaço aqui na Vila! E o Vasco sai na frente! Domino Henrique na grande área, na devolução para Marcelinho, chute para o GOL! GOL! Do Vasco! Pois é, o Marcelinho tentou uma vez, tentou duas vezes, uma hora deu certo, amigo! Pete Kovic, a bola vem pelo alto, era para o Marcelinho, olha o Marcelinho, é GOL! GOL! Do Vasco! Marcelinho, carioca! Dois para o Vasco, dois para o Bangu! Marcelinho, dali a cobrança é para ele! O pé de Kovic, saiu da bola! Bateu o Marcelinho, a bola desviou! GOL! Do Vasco! Marcelinho vai à loucura, porque marca o primeiro gol dele com a camisa do Vasco! Bate muito bem na bola, o Marcelinho! Autorizado, vai o Marcelinho, pé direito! GOL! É do Vasco! Marcelinho, que cobrança fantástica de falta! Preocupação do Douglas foi lá, orientou a formação da barreira, sabe que o Marcelinho é muito habilidoso na cobrança de falta! Vai partido para a bola, Marcelinho carioca mandou em cima, voltou para ele, bateu na trave! GOL! 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 Do Brasiliense Marcelinho Carioca! Em dois tempos na cobrança de falta! Você vê que é imprescindível é o Marcelinho, o Brasiliense! O Marcelinho dentro de campo e o Irianil deu outra coisa, você vê que ele bate a falta, a bola volta para ele, olha! E ele pega de primeiro, sem chance de defesa para o Douglas, olha onde que a bola bate! Maravilha de gol! Uma bola violenta na sobra, ele pegou de primeira! A bola que bateu na trave foi para a rede! Marcelinho levantou, bonita, bola passou! GOL! Do Brasiliense Marcelinho Carioca arriscou de longe, ninguém tocou nessa bola! Veja o chute do Marcelinho, ela passou, foi para a rede! O Brasiliense fazendo o primeiro, o goleiro saiu meio batido ali, é sempre uma bola muito perigosa do Marcelinho Carioca! Pituca, Marcelinho, olha o toque de letra, o Azeias na esquerda, Pituca, saiu, Marcelinho tocou, é gol! Gol do Brasiliense Marcelinho Carioca! Gol do Brasiliense Marcelinho Carioca! Se mexe o Lauro, sobre a risca pode, de um lado para o outro, Marcelinho autorizado, partiu Marcelinho, bateu! Gol! Marcelinho do Brasiliense! E com toda a categoria do mundo, com toda a personalidade! Marcelinho na cobrança, gol! Marcelinho empata para o Brasiliense! 25 minutos no primeiro tempo, tudo igual! Faltas de todos os tempos! É, partiu Marcelinho! Atenção aqui no barradão, Marcelinho partiu a cobrança! Gol! Gol do Vasco! Marcelinho Carioca! A bola ainda bateu na grama, antes de chegar no fundo das redes! A bola é perigosíssima! Partiu Marcelinho, bateu no capricho! Gol! A bola é perigo! Marcelinho, bateu noubro Brasiliense! Marcelinho, bateu no capricho! Rogério! Gol! Do Vasco! Marcelinho, com a sua marca, com o seu lado! o primeiro registro acertado nas quebranças de pauta teve um tempo de jejum olha o Marcelinho do Corinthians Marcelinho 18 do primeiro tempo ele voltou a cobrar bem as pautas e aí executou o goleiro Maurício um para o Corinthians zero para o Batafogo Marcelinho bateu no capricho é do Corinthians Marcelinho Carioca na sua especialidade batendo falta muito bem